Pessoal, vamos lá. Como vocês já viram aqui no título do vídeo, hoje nós vamos fazer um exercício que vai identificar dois arquétipos poderosos aí no seu momento de vida. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos direto ao exercício. Depois que você tiver feito a prática, a gente vai analisar. Eu vou trazer exemplos, eu vou falar pra você o que significa tal coisa, mas se eu falar isso tudo antes do exercício, você vai ficar influenciado, tá bom? E é uma coisa que não pode acontecer. Então, a primeira coisa que você tem que saber agora é o seguinte, pra você fazer esse exercício aqui com a Bárbara, você tem que parar tudo que você tá fazendo. Não dá pra fazer o exercício mexendo no Instagram, prestando atenção em outras coisas, simplesmente não dá. Você vai perder o seu tempo e perder a oportunidade de identificar os arquétipos, tá? Então, se você não puder parar o que você tá fazendo agora, termina de fazer e volta nesse exercício no momento em que você puder concentrar sua total atenção. Combinar? Segunda coisa que você tem que saber antes de começar o exercício. Esse não é um exercício que você vai fazer com o seu consciente. Escolhendo, opinando, selecionando. Não! Ele funciona tipo uma meditação guiada. Você não pode ficar pensando enquanto você faz o exercício. Você vai precisar fechar os olhos, escutar os comandos aqui que a Bárbara vai te passar e ficar 100% entregue. Confiar no que a Bárbara tá te passando e seguir o passo a passo. Se você ficar tentando pensar, se você ficar tentando analisar em cima, não funciona, não dá certo, tá bom? E terceiro ponto antes da gente começar é que tem um vídeo aqui no canal também sobre um exercício, mas não é o mesmo. É parecido, mas o resultado é muito diferente. A forma como você descobre o arquétipo também é muito diferente. Então, não é esse exercício daqui. Eu vou deixar ele nos cards pra depois que você fizer esse, você fazer esse exercício aqui que já é mais antiguinho no canal. Você vai ver que eles são bem diferentes, tá? Bom, então agora que eu tenho sua total atenção e sua disposição em se entregar aos comandos, eu sugiro que você coloque os seus fones de ouvido. Eu vou mudar o meu áudio pro áudio do microfone profissional de podcast pra você ter uma experiência auditiva nesse exercício ainda mais profunda e eu vou sumir com a minha imagem aqui pra que você não se distraia e eu vou pedir que você feche os seus olhos também pra que nós possamos juntos acessar as informações que estão aí no seu inconsciente. Bom, agora que você está de olhos fechados, eu vou pedir pra que você dê três respirações bem profundas. O mais profundo que você conseguir. Soltando o ar bem devagar. Tirando todas as ansiedades da mente. Silenciando a cabeça e os pensamentos. E é recomendado que você esteja sentado com os pés tocando o chão a coluna ereta de forma confortável porém sentado pra que você não durma durante o exercício. Depois dessas três respirações eu sugiro que com as palmas das mãos você toque as suas pernas pra estabelecer um contato com o seu corpo. E agora tudo que eu falar você vai direcionar pra dentro do seu corpo como se a minha voz fosse a sua própria voz se comunicando com a sua consciência corporal. Corpo eu estou aqui 100% presente neste momento do agora. Corpo eu estou aqui sentindo a vida que pulsa em mim através das sensações que você me traz. Corpo eu te agradeço por ser essa máquina incrível que me ajuda a me conduzir no meu dia que me traz os órgãos dos sentidos as sensações mas que me traz também através da intuição do sexto sentido todas as mensagens que eu preciso eu entendo hoje corpo que você constantemente se comunica comigo e neste momento agora eu também estabeleço a minha comunicação com você. Você é meu grande amigo e também me coloco como seu amigo agora. E através dessa nossa comunicação eu te peço corpo eu te peço consciência corporal que da mesma forma que eu falo com você agora você também fale comigo converse comigo se comunique comigo fale comigo me mostrando a imagem de um bicho de um animal que você quiser me mostrar eu não vou ficar escolhendo não e aí veja se aparece na sua tela mental esse bicho esse animal gente vem às vezes através de um flash através de uma sensação poxa eu tô com uma sensação que é esse bicho aqui que coisa estranha eu nem tava pensando nesse bicho então é ele mesmo ok não coloque em dúvida não analise você já percebeu que você tá com uma sensação de um bicho ou você até viu através de um flash de uma ideia às vezes uma imagem deixe deixe esse bicho esse animal ficar mais nítido aí na sua tela mental o que é tela mental é agora de olhos fechados você vai permitir essa ideia desse bicho que o seu corpo já deu uma ideia pra você já deu um flash já deu uma imagem já deu uma sensação permite que esse bicho fique nítido aí pra você na sua tela mental e observe agora as características desse bicho desse animal características físicas e não físicas tamanho cor tudo aquilo que é físico e também não físico é um bicho bravo é um bicho manso tá triste tá alegre tá olhando pra você tá querendo fugir tá agressivo como que ele tá deixa ele ficar bem nítido e vai percebendo todas as características dele veja que você não escolheu esse animal mentalmente a sua inteligência corporal trouxe pra você então é esse mesmo não duvide tem pessoas que vão ver de forma nítida e tem pessoas que vão ter a sensação de ser aquele bicho é ele mesmo deixa ele se tornar bem nítido na sua tela mental e veja todas as características físicas e não físicas veja também as impressões que você tem dele você sente medo dele você sente repulsa você sente alegria e agora nós vamos pra segunda etapa do exercício onde você vai dar três respirações profundas novamente e você vai deixar esse bichinho esse animal aí quieto não vai focar nele vai limpar sua tela mental é como se você arrastasse ele pro seu lado esquerdo agora olhos fechados e você vai novamente se comunicar com a sua inteligência corporal corpo eu estou aqui ainda em conexão com você e eu vou te fazer uma pergunta agora corpo uma outra pergunta você já me mostrou um bicho ok agora é uma outra pergunta um outro momento eu peço corpo que você me mostre agora qual bicho qual animal eu estou tentando ser que bicho que eu estou tentando ser na minha vida apenas faça a pergunta e você já reparou aí que já veio uma ideia já veio um flash já veio uma sensação e não escolha o bicho é esse bicho que veio mesmo poxa bárbara mas me veio uma ideia de um animal muito esquisito é ele mesmo não importa se é esquisito se é bonito não tem certo e errado veja que sua inteligência corporal te deu uma ideia de um bicho mostrou num flash mostrou numa sensação da mesma forma agora você vai deixar esse animal ficar nítido na sua telinha mental existem pessoas que conseguem abrir os olhos enxergar o animal mais nítido olhando por uma parede branca existem pessoas que tem que permanecer de olhos fechados deixe esse bicho aí ficar bem nítido pra você e mais uma vez observe quais são as características físicas e não físicas é pequeno é grande tá parado tá quieto me olha nos olhos parece que tá com raiva de mim está alegre comigo quais são as sensações que ele me provoca repulsa amizade alegria o que eu sinto não tem certo nem errado agora coloque os dois bichos aí de frente pra você um bicho foi aquele primeiro que a sua consciência corporal te trouxe e o segundo bicho foi aquele que a sua consciência corporal também te trouxe o primeiro sem nenhuma pergunta e o segundo com a pergunta que bicho estou tentando ser deixe eles bem nítidos respire profundamente três vezes e vá despertando abrindo os olhos e retornando a consciência total então vamos voltando agora vamos abrindo os olhos mexendo o corpo né dando aquela sacudida pega aí no seu corpinho encaixa agora aqui na fisicalidade na consciência totalmente consciente bom vamos a análise do exercício quando eu fiz esse exercício o animal que veio pra mim como se fosse a minha natureza ou aquele conjunto de características que fala assim bárbara você é isso aqui nesse momento você precisa usar essa força essas forças são suas são da sua natureza gente quando eu fiz esse exercício a primeira vez veio pra mim uma arpia se você não sabe o que é uma arpia eu vou botar aí na tela uma arpia ela se não me engano é parente da águia é como se fosse uma águia mas ela tem um pezinho pré-histórico ela é um animal gigantesco e essa arpia apareceu pra mim na minha tela mental assim ó caindo em cima de um móvel porque eu não preciso fechar os olhos pra fazer visualização a minha visualização ela é muito forte então eu tava olhando pra um móvel que tinha no meu quarto e essa arpia pá caiu do céu assim em cima do móvel com as garras assim eu visualizei aquilo e eu falei meu Deus porque primeiro que eu não fico pensando em arpia você fica pensando em arpia tem inclusive muita gente que não conhece esse bicho eu vi esse bicho uma vez no zoológico há muitos anos e aí eu falei assim gente que coisa esquisita porque nem é um bicho comum é um bicho muito doido muito caro né digamos assim e aquele bicho caiu em cima do meu móvel assim e ficou com as asas abertas e a impressão das características que esse bicho me trazia eram impressões muito distantes das que eu tinha de mim mesma né aquele animal chegou e o que me chamou a atenção nele foi primeiro a força um animal forte fisicamente forte segundo me pareceu um animal meio rústico meio grosseiro nada delicado né eu falei gente eu sou isso a minha natureza é parecida com esse negócio eu não consegui me identificar ali mas vai vendo que você vai entender através desse meu exemplo e uma outra característica que me chamou muita atenção é a força interior também desse bicho e a altivez porque toda arpia tem tipo uma espécie de uma coroinha com as penas né esse bicho ele forma uma coroinha assim com as penas e eu falei nossa que altivez ela parece uma rainha e eu olhei pra mim e falei eu não tô vendo rainha eu não tô vendo nem essa força física não tô vendo e eu não tô vendo essa grosseria não isso não parece comigo muito estranho mas aí eu fui pra segunda parte do exercício que você já fez também que é perguntar que bicho eu tô tentando ser veja que é diferente no primeiro animal vem aquela coisa que faz parte da sua natureza e o segundo bicho já é aquela personalidade já é aquela coisa mais social e aí veio pra mim gente então um cisne na hora eu visualizei aquele cisne deslizando numa lagoa todo delicadinho e então as características que me chamaram atenção no cisne primeiro foi a delicadeza segundo o silêncio ele era silencioso e eu vi que aquele cisne deslizando ele tava daquele jeito porque ele não queria incomodar ninguém e a terceira característica uma certa fragilidade gente olha a diferença da arpia que é um bicho muito difícil de você lembrar desse bicho foi cabuloso eu não esqueço que foi o meu primeiro bicho depois o bicho muda né a gente vai falar um pouco disso aqui mas foi a arpia um bicho grosso me pareceu assim né não quer dizer que o bicho é assim foi aquilo que me chamou atenção então o seu bicho ele te chamou atenção numa série de coisas né nesse bicho me chamou atenção uma certa grosseria a arpia não tá preocupada em ser delicada e olha o cisne não queria incomodar ninguém e agora eu vou dar um exemplo dos resultados desse exercício com um amigo meu tá bom e esse amigo meu ele é muito cabeça dura ele é muito teimoso ele não relaxa pra fazer os exercícios ele fica querendo analisar e mesmo assim ele conseguiu fazer no caso eu guiei eu conduzi ele e aí ele conseguiu né confiar nos comandos e fazer e o animal o primeiro animal que veio pra ele foi um cavalo mas o que chamou atenção nele nesse cavalo e eu não me esqueço é que esse cavalo tava brincalhão olha isso um cavalo brincalhão né então já é meio diferente um cavalo jovem sabe que brincava que dobrava o joelho e depois ficava de pé esse cavalo tava brincando correndo e alegre e aí as características que chamaram atenção então exatamente foram essas a alegria o espírito divertido brincalhão e jovem além da liberdade do lado selvagem né que esse cavalo tinha e qual foi o outro bicho que eu lembro porque me marcou muito no resultado desse exercício que apareceu pra ele primeiro que antes do bicho aparecer apareceu o ambiente do bicho isso pode ter acontecido com você também e aí ele falou assim nossa eu não quero ver o bicho que vai sair dali porque eu tô com nojo eu tô incomodada eu falei vamos ver vamos até o final aí ele viu tipo uma poça ou várias poças meio sujas mas pocinhas como se fosse de água salgada água do mar sabe só que o negócio tava cheio de lodo tinha uma sujeira era uma água muito suja e ele viu saindo dessa água suja um caranguejo e esse caranguejo tentava sair da água suja e depois voltava pra água suja e ele disse que essa parte do exercício deu muito incômodo ele queria parar eu falava não vamos fazer vamos fazer até o final e ele fez até o final e ele disse que as características que mais surpreenderam ele nesse bicho é como esse bicho estava se adaptando a sujeira olha só como as mensagens estão aí como as mensagens chegam através do exercício gente ele falou nossa esse bicho ele se adapta a qualquer ambiente mas eu não tô sentindo uma coisa boa nisso é como se ele tivesse que sair dali mas ele fica na sujeira ele fica na sujeira por mais que esteja ruim pra ele ele se adaptou na sujeira e eu falei pra ele o que você acha que isso significa na sua vida aí ele ai Bárbara não eu não quero olhar eu não quero olhar e aí foi um desespero foi um Deus nos acuda mas ele entendeu que tinham situações na vida dele que não eram agradáveis e que ele não precisava se adaptar que ele podia sair daquele ambiente que ele podia sair daquele círculo social mas que ele preferia se adaptar olha o contraste de um animal alegre divertido livre brincalhão pro outro que se adapta a um ambiente podre negativo e aí quando eu falo isso você tem que ter uma percepção apurada do que a Bárbara tá falando não quer dizer que um caranguejo é um animal ruim que um cavalo é um animal bom pode ser que pra alguma pessoa apareça um caranguejo como a natureza dela né que seja positivo uma adaptação ou que seja positivo andar de lado andar pra trás que ela precise dar um passo pra trás na vida pra enxergar melhor nós não estamos falando que existe bicho bom e bicho ruim você entende o que é a mensagem pra você é aquilo que vai mexer com você o caranguejo dele mexeu com uma coisa negativa mostrando um excesso de adaptação mas poderia ter vindo um cavalo também no segundo bicho com outras características que não iam ser tão legais e aí depois que eu fiz esse exercício né que já tem muitos anos que eu aprendi eu fui vendo exatamente o quanto o cisne tava realmente me prejudicando o quanto eu me obrigava a ser super delicada a ser super meiga a ser super fofa quando na verdade eu tenho aqui várias características de liderança várias características importantes até pra eu tocar a minha empresa a minha vida profissional só que eu me sentia culpada de ser como a arpia né nossa eu vou chegar chegando eu vou ser grossa eu vou falar o que eu penso desse jeito eu vou incomodar as pessoas mas quanto mais eu tentava ser meiguinha e quanto mais eu tentava ser aquela coisa sempre doce sempre meiga aquilo me prejudicava porque não tem nada de errado em ser uma arpia não tem nada de errado de ser direto ao ponto de chegar e falar olha esse trabalho não tá bom eu preciso que você faça de novo lembra a gente não combinou isso entende não tem nada de errado nisso e além do mais eu descobri que eu tenho uma força física que eu não achava que eu tinha eu tinha algumas crenças aí de fragilidade sabe e que ao longo do tempo eu fui constatando tanto a força exterior quanto a força interior muito mais próximas de uma arpia mesmo do que de um cisnezinho então agora que você fez o exercício que você fez a análise aqui junto com a Bárbara tome nota anote tudo sobre o primeiro animal sobre o segundo animal e pode ser que assim como eu você demore um tempo pra realmente perceber que aquilo faz parte da sua natureza e que o segundo aspecto que você achava que era você era na verdade uma construção ou pra agradar as pessoas ou de crenças que você tinha sobre si mesmo mas que não tem a ver com a sua realidade faça as suas análises e deixe aqui nos comentários tá bom eu quero saber os animais que foram revelados pra vocês e as sacadas os insights que vieram através desse exercício e aí é claro não deixe de compartilhar com aquele seu amigo com aquela sua amiga que gosta de fazer esse mergulho em si mesmo porque eu acho que eles vão ser muito beneficiados também e depois você pode vir aqui nos cards e fazer esse outro exercício que é um exercício de escolha consciente e também pode revelar muito sobre a sua natureza e se você quiser se aprofundar ainda mais sobre os arquétipos você vai fazer o curso prático de arquétipos onde a gente vai trabalhar 12 arquétipos super poderosos não são arquétipos de animais são arquétipos de modelo de personalidade na sua vida amorosa financeira e na sua realização pessoal um beijo pra você e até o próximo e na sua vida e na sua vida